URACÃO NIT My baby Hello, my baby, tô te ligado para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar De maridora para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vem com a furacão Hello, my baby, tô te ligado para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode! Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente 0719-9994-279 Esse é pique de verão, a furacão manda pra tu Uma montada por cachorra, uma montada por um bumbum Uma montada por cachorra, poucas outras chorras e ninguém GT, CD, CD de potência Uma montada por cachorra, uma montada por um bumbum Uma montada por cachorra, uma montada por um bumbum Esse é pique de verão, a furacão manda pra tu Uma montada por cachorra, uma montada por um bumbum Uma montada por cachorra, uma montada por um bumbum Uma montada por cachorra, uma montada por um bumbum Esse é pique de verão, a furacão manda pra tu Vamos dar pra tu, cachorro, vamos dar pra tu Vamos dar pra tu, cachorro Vamos dar pra tu, cachorro, vamos atapar no bumbum Vamos dar pra tu, cachorro, vamos atapar no bumbum Esse é pique de verão, a furacão manda pra tu Vamos dar pra tu, cachorro, vamos atapar no bumbum Vamos dar pra tu, cachorro, vamos atapar no bumbum Vamos dar pra tu, cachorro, vamos atapar no bumbum Vamos dar pra tu, cachorro, vamos atapar no bumbum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. GDC10 Potência GDC10